Um assalto a uma loja de roupas no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, deixou as funcionárias em pânico. Dois homens armados invadiram o estabelecimento e furtaram os aparelhos celulares das vítimas. A polícia militar recuperou os três aparelhos furtados. Um dispositivo de localização via satélite conseguiu rastreá-los. Eles estavam prontos para serem desbloqueados em uma loja de manutenção. O funcionário disse que não sabia especificar quem solicitou o serviço, dizendo apenas que um homem pediu o desbloqueio e que o mototaxista os levasse até a loja. Um trabalho rápido da PM que os devolveu às vítimas do roubo. O dono da loja foi preso pelo crime de receptação. O celular dele foi apreendido porque ele não tinha a nota fiscal. A polícia segue em rastreamento pelos dois criminosos que aterrorizaram as mulheres dentro do estabelecimento no bairro Vila Bretas.